E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série God of War, Ghost of Sparta. Vamos seguir aqui, estamos quase chegando no... aí, chegamos já né? Portão da Morte. Vamos lá, atrás de Daemons. Irmão de Kratos. Quem quiser assistir os outros episódios, né? Quem não assistiu ainda quiser assistir, está aparecendo o cardzinho aí na descrição. E aí, estamos chegando já. Chegamos na verdade, né? Domínio da Morte. Vambora. Vou pegar só o baúzinho de vida aqui. Vamos para a porrada. Os sáticos apareceram de novo, né? Ó, defendeu. Achei que ia quebrar a defesa. Cai, mano. Caiu. Oh, me acertaram, droga. Beleza. Toma aí, vai. Degolado. Opa, pegou. Mais um. Ah, esse ainda não morreu. Olha isso. Toda a delicadeza de Kratos jogando o sátira no chão. Opa. Vai morrer aí, vai. Toma. Toma. Aê. Cai, mano. Os malucos não caem. Aê. Toma. Esse vai cair. Vai perder a garganta. Aê. Toma. Bora, só falta. Ih, falta nada. Vai aparecer outro Minotauro. Toma. Morre logo, mano. Aê. Morreu. Acabou? Acho que acabou. Sim. Acabou. Tô achando que eu deixei algum baúzinho pra trás de magia. Eu acho que essa altura aqui já era pra ter pego todo, já. Mas beleza. Tá no normal, dá pra passar tranquilo aqui. Subindo. Toma aí. Pisada na cabeça. Vocês são assim, ó. Todas. Pronto. Tá cheio, né? Tá. Vou pegar só o de orbs mesmo. Vambora. Essa vez eu não defendi. Mais essas águias. Águias é onde é corvos, né? Sei lá. São carnívoros. Ah, eu tenho que bater com o Thrasbane mesmo. Se não usar o Thrasbane, deixar ativado. Não sai, não. Ó lá. Que queimar o bicho. Aí. Fechado. Vamos subir. Vamos subir. Mais inimigos aqui. E esse inimigo bem chato. Que fica entrando no chão. Olha isso. Bichinho me picando. Bicando. Cara, esse daqui no Very Hard. Vocês têm que ver. Já tinha morrido, já. Tem que ficar muito atento quando ela sai no chão. Ah. Chato, mano. Se você defender na hora certa ali. Ele repele o ataque dela. Vem, mano. Toma. Nas costas. Olha aí, mano. Bichinho chato. Aí, ó. Defender na hora certa. De novo. Toma. Foge não, mano. Ô, louco. Escapou, velho. Ah. O Merdy devia ter apertado o Bogginho ali, né. Aí. Toma. E tinha outra, mano. Esqueci. Toma aí, vai. Toma. Tô esquecendo de usar magia, mano. Aí. Toma. Caraca. Bem na hora que eu fui defender. Não deu tempo. Mais rápido. Aí, essa é a última. Beleza. Vamos lá. Vamos só upar aqui. No máximo que falta aqui. Esse daqui é bom. Ele aumenta. Recebe um pouquinho de vida de volta, né. Quando você atinge o inimigo. E tava sem up nenhum. Vamos upar, né. Que já está quase chegando na batalha final. Aí, beleza. Está no máximo já. Esse aqui é de congelar. Não uso muito. O World of Atlantis. Costuma usar um pouquinho. Quando você está usando ele. Você não toma dano. A gente usa magia normalmente. Nesse jogo aqui. Você não toma dano. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se é um baúzinho aqui atrás. Não, acho que não tem nada, não. Acho que tem atrás do outro ali. Ah, tá. É pro outro lado. Tá certo. Vamos só atirar esse aqui. Aqui tem um baúzinho. Vamos ver se é de pena, né. Aê. Boa. Aí, belezinha. É pro outro lado mesmo. Tá certo. A gente vai subir ali. Tem alguma coisa aqui? Ah, tem. Consegui. Vamos pegar a vida ali, né. Quase morremos. Normal. Vocês tem que ver, pessoal. Naquela parte ali. No Very Hard é um saco, hein. Muito chato. Lobinhos. Lobinhos. Vem. Então, toma. Então, toma. Toma. Sobe mesmo, cachorrinhos. Lobinhos, né. Toma. Ah, deixa eu zerro eu aí, vai. Vamos embora. E só curtir as Bane aqui. Vai, recarrega. Vai, recarrega. Passa isso no Very Hard, nem no Hard, hein. Suicídio. Aí, agora sim. Pode bater sem o Tres Bane. Caraca, pegou ainda. Toma. Vai os dois agora, hein. Não tá caindo. Aí, toma. Só na cabeçada. Só na cabeçada. Caramba, não explodiu, mano. Ele me pegou antes de explodir. Eu achei que ia dar tempo. Bicho chato, mano. Resistente. Toma. Não pegou. Caramba. O louco, olha o Ciclope, mano. Tá acabando com o Kratos. Ciclope duro na queda, hein. Toma. Beleza. Recuperamos a vida, né. Quase toda. Só ficou faltando um pouquinho só. Estamos chegando, hein, pessoal. Templo de Thanatos. Opa, mais um baúzinho aqui. Opa, errei. Só pode ser pra esse lado aqui, né. Achei que dava pra ir ali. Faz um tempinho que eu não jogo esse daqui já. Vocês podem ver pela publicação, né, dos vídeos. Toma. E aí. Vamos pegar o baúzinho ali. O principal mesmo. As armas que eu gosto de usar são as Blades, né. Já estão no máximo já, então... Também não tem muito problema, né. Se não pegar. Legal. Boa. Isso aí. Que merda, hein. Nossa, vou ter que pegar o negócio aqui de novo. Vai, 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 vai. Rapidinho. Nem vou pegar o baú. Vambora. Rodando o analógico bem melhor, né. Se colocaram no do PSP, apertar R1 e L1. Beleza, vamos direto daqui. Vamos lá. Você não vai pegar o que você quer. Bora. Olha só. Falando. Apenas não vai pegar o inimigo bem melhor. Não vai pegar o inimigo. Caraca, mano. Achei que eu ia morrer ali já. Nem lembrava que ele não vinha até aqui. Chega de bater mais uma vez que a gente vai. Aí. Que ótimo. Mais uma morte. Indecil. Vai, mano. Vou ficar aqui. Vamos ver se ele bater e derruba também, vai. Ah, não derrubou não. Aí vamos segurar essas engrenagens aqui. Vai, carrega o Thrasbane. Ah, você vai pegar elas, elas... Ah, tá. Ah, se desmontam aí pra não ficar pegando elas. Então, fica na magia aí. Nossa, atrapalhou tudo a visão do Praetor ali, né? Vocês não viram nada, né? Jogo de câmera. Mais uma. Toma aí. Aí. Pronto, já parou, já. Toma. Fiquem aí, caveirinhas. Vamos embora. O outro lado, né? Lógico. Opa. Tá certo. Tem que subir aqui. Perdidão, hein, doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali é só de vida, a vida tá cheia, nem vou pegar. Mais um baú aqui especial, como a gente já pegou tudo né, agora não precisa mais né, você pega e só vem orbes vermelhas e tal. Vou pegar esse aqui, o de magia. Eu sempre me confundo, porque nos outros godos não é esse botão pra abrir né, o bolinho, eu sempre confundo. Oh merda. Oh bicho chato, caramba mano. Oh bicho chato, caramba mano. Oh bicho chato, caramba mano. Ah é, estava no chão de novo mano, na terra né. Caraca velho, muito chato esse bicho. Acabou. Vai morrer mano. Toma, ae até que enfim morreram. Nossa, aí sem condição né. Toma. Acabou logo com o Ciclope mano, que ele atrapalha muito também né. Contra essas inimigas aí. Aí beleza. Que ótimo, outro. Outro, outro Ciclope. Esse lugar aqui é ruim demais pra botar velho. Sai fora mano. E aí. Essa batalha aqui é um pouco longa né. Caramba. Beleza. Só falta essas merdas aqui agora. Errou maluco, não pegou eu né. Ae boa. Pronto, fui. As caveirinhas me esperando ó. Tomara. Olha aí mano. Chato hein. Tipo que que tem aqui nesse canto aqui. Ah uma ova. Deixa eu acionar ela aqui. Não me acertar mano. Que bug. Voltou lá pra trás. Ah sério mano. Que eu tenho que matar todo mundo. Aí foi. Beleza. Usar as armas de Sparta aqui né. Pra. Passado. Passado. Tem que se defender com o escudo. Vamos acertar o outro ali. Beleza. Agora vamos. Vamos colocar o lado ali. Vamos ver o que que tem ali no lado. Ah tem que voltar rodar tudo. Beleza. Chato. Que chato. Coitos aí de baixo um churrasco ali mano. Tem que sair bem rápido aqui se não. Vamos pegar esse baúzinho aqui Deixa eu ver se dá pra upar mais aqui Ah, dá pra upar as armas de Sparta Vamos deixar ela no máximo Beleza Caraca Essa parte aqui é bem demoradinha Tem outro baú especial ali do outro lado Mas como a gente pegou tudo Eu vou seguir Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Beleza, pessoal? Vamos lá Vai, abre a porta aí, mano Aê Não retém nada, velho Na hora que eu vou usar o escudo Não precisa, né? Jumento Só tem um baúzinho aqui, né? Beleza Vou salvar aqui, pessoal Continuo no próximo vídeo Provavelmente o próximo vídeo Vai ser o final, né? Então aguardem Quem não é inscrito, se inscreva no canal Deixa um likezinho aí pra ajudar Compartilhe E é isso aí, pessoal Valeu Até a próxima Fui